... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu tinha um monte de coisa para falar, mas vou falar de duas, especialmente. Uma é o marco civil da internet. E agora que eu fui me dar conta de por que eu apareci como comitê gestor da internet, porque provavelmente ninguém sabia o que era o marco civil da internet. Porque a gente, eu, Gustavo e mais uma série de outros coletivos, faz parte de um coletivo e o marco civil já, a gente começou a atuar juntos, quando a gente percebeu que nós íamos perder a guerra se a gente não simplificasse a causa. Então a gente juntou com um monte de voluntários que subiu o site na União, que tem tudo que já foi, fez uma das maiores coletas que eu vi sobre a questão da internet, tem desde como funciona a internet, qual é o, como é que funciona a internet, o que é a internet, até o que é o marco civil, que é o marco civil.org.br, e criou uma página no Facebook, que é o marco civil já, que só para vocês terem uma dimensão do papel da rede, ela atinge hoje, ela está com alcance de mais de 160 mil views, o que suscitou que as pessoas começam a perguntar que porra é essa de marco civil da internet. E a questão é a seguinte, o que está sendo disputado agora no Congresso é qual é o texto que vai ser aprovado. Então, nós estamos lançando um evento no dia 6 de novembro na rede, nas ruas, nas ruas nós vamos tentar concentrar em Brasília, mas tem vários memes, que são aquelas passinhas detonando o cordal do Cunha, que é um deputado federal do PMDB, do Rio de Janeiro, que é o grande orquestrador do conservadorismo dentro do PMDB, que está defendendo e derrubar a neutralidade, que está defendendo e derrubar a privacidade e que está a favor do artigo 2º, no parágrafo 15, que instaura a censura imediata. Ninguém entendeu nada do que eu vou falar, eu vou explicar. Na neutralidade, a gente está defendendo o texto do relatório do deputado Molão, que garante que todo mundo possa navegar com igualdade de condições. Então, eu não vou ter pedágio para a minha navegação. A gente pode até chegar a ter que negociar, o cara cobrar por pacote de 10 ou de 20, mas ninguém vai poder fiscalizar qual é o conteúdo sobre o que eu estou navegando, o que eu estou fazendo na rede, isso ninguém vai poder me impedir. Porque o que eles estão querendo fazer, por exemplo, Ah, você mexe só com o e-mail, com essas coisinhas assim. É, então, vai lá, você pode. Se eu for baixar o vídeo, o cara trava a minha internet. É isso que eles querem pôr dentro da lei. Isso de um lado. A questão do artigo 2º, do parágrafo 15, que eu já decorei até, o problema é o seguinte, eles querem tirar conteúdo da internet sem aviso na justiça. O que isso significa? Que amanhã o cara lá finge que implicou comigo e fala Ah, Gustavo Antelio, você está pondo bobagem, né? Eu tenho que tirar lá o conteúdo dele. O provedor vai lá por medo de ser culpado e tira tudo que o Gustavo Antelio falou e o Gustavo Antelio que se vingue. Entendeu? Com a notificação judicial, você garante um processo que impede os grandes provedores e a Globo, que é a principal defensora desse artigo 2º, de tirar o conteúdo que está na internet ao seu bom prazer e ao seu interesse. Então, por isso que nós estamos usando a marca Democracia vs Corporações, porque o marco civil da internet vem para segurar princípios e liberdade que nós temos hoje ao navegar na rede. E eu brinco muito, as pessoas só vão perceber o ataque que estão levando, porque assim, é como luz elétrica. Elas estão lá navegando, todo mundo usando excessivamente, como disse ele, ou não, baixando e-mail, ou navegando em rede, baixando vídeo, música, enfim. Estão lá achando tudo muito bom. A hora que desligarem, todo mundo vai perceber a bobagem que fez de não se juntar na luta pelo marco civil já. É que não é luz elétrica, apagou. Aí que nós vamos ver onde é que está a vela, como é que nós vamos fazer para iluminar de novo. Então, fiquem atentos. O marco civil surgiu a partir dos coletivos da sociedade civil que trabalham com a internet, que estavam nas redes, que depois do AI-5 digital, que é o projeto do Azeredo, se uniram para construir um marco civil da internet que garantisse que não viesse mais nenhum aventureiro querer botar a mão, meter a mão na nossa rede. E agora, as corporações acordaram para isso, não estão acostumadas com um novo modelo de negócio, que tenha essa igualdade, pelo menos de partida, para que a gente coloque a nossa opinião versus o que é veiculado pela grande mídia concentrada, pelas teles que nos dão serviço de 1% às vezes do que a gente paga. Então, vamos ficar atentos. É uma briga feia. Não é à toa que ela está sendo a dia daqui, a dia de lá. Agora tem o grande paladino da direita, que é o Eduardo Cunha, do PNBB. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. O Lula é a favor do marco civil da internet. Se você quer pelo santinho dele, a foto dele não ter o santinho, fique esperto então. Vote pelo marco civil e clique pela sociedade civil. Se você quer votar com o Eduardo Cunha, fique esperto. Você vai estar votando com a direita. É isso que você quer para o seu país? Vamos prestar atenção. Dia 6 é o dia, mais um dia B do marco civil da internet. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu acho que a gente tem um problema no PT que é muito grande. Vou dar um exemplo. Muita gente aqui não deve ter passado por isso. Muitas vezes você vai conversar nas prefeituras e os nossos interlocutores não entendem que a gente está defendendo projetos. Não estamos procurando emprego. Não estamos procurando mais um salário para a gente fazer um serviço, sim. Não. Nós estamos defendendo projetos. Quando a gente fala de software livre, inclusão digital, cultura como direito, investimento em pontos de cultura, investimento em telecentros, investimentos nas mídias alternativas, nas formas de comunicação que a gente mesmo constrói, são projetos que a gente está tentando levar. E muitas vezes não existe esse entendimento do outro lado, do executivo. Mas aí eu vou falar uma coisa. Essa discussão que a gente fez aqui hoje, eu acho que é muito frutífera. A questão dos movimentos tradicionais, esses novos investimentos. Eu, inclusive, brinco. Os movimentos tradicionais só são tradicionais porque ninguém atendeu as causas pelas quais eles lutam. Por isso que eles viraram tradicionais. Eu acho que a gente tem que começar a parar de tratar o setorial de cultura ou setoriais do partido. Que eu confesso para vocês, por exemplo, eu faço muita reunião, mas eu não tenho muita paciência mais para reunião de diretório, reunião de setorial. Por quê? Porque viraram também espaços corporativos. E aí o que acontece? A gente, em vez de discutir qual é a nossa política, qual é a alternativa que eu quero para a política cultural na minha cidade, e eu sou das que acham que só uma cidade ocupada é uma cidade livre, e é isso que nós queremos, é essa cidade acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo e oferecendo lazer para as pessoas nos seus territórios, como eu tinha falado, porque a maior reivindicação do novo operário, o jovem trabalhador, é cultura e transporte. Porque ele não tem lazer e cultura no seu território e ele não tem transporte para se deslocar para onde existe, nas áreas centrais das cidades. Eu acho que a gente tem que parar de tratar o setorial assim. O setorial tem que contaminar o partido com essa cultura, com cultura de projetos, com cultura de programas, que não vão ser só a programinha do PT, da nossa gestão, que tem que virar programas de cidadania, que tenham permanência, que tenham amplitude, que tratem a população da cidade como cidadão. Cultura é exercício de cidadania. Agora, enquanto a gente continuar indo para os setoriais para discutir quem vai substituir o próximo a ser eleito, quem vai sentar na cadeira de diretor de cultura da subprefeitura, quem vai não sei o quê, nós estamos correndo o risco de deixar esse partido virar um partido só eleitoral. Não é isso que a gente quer, o índio tem razão. Nós temos propostas de longo prazo e os setorais têm que elaborar isso. O que nós queremos a longo prazo? E se falando de cultura, isso é muito mais sério. Porque é com cultura que nós transformamos a cabeça das pessoas que estão circulando pela cidade. É com cultura que nós vamos mostrar que as manifestações de junho são direto. Rua está aí para ser ocupada, para ser ouvida. e nós temos que conviver com isso. Então vamos mudar a nossa cabeça quando a gente vai para dentro do setorial. É com isso que nós temos que contaminar os nossos dirigentes, que não vão mudar se a gente se contentar em colocar um ou outro companheiro nos carlinhos da prefeitura. Me desculpe, mas eu acho que a esquerda tem que lembrar que ela não vive sem luta. E o PT é um partido que surgiu da rua. De luta! Então vamos parar de discutir cargo. Vamos discutir projeto para as nossas cidades. E vamos contaminar por dentro o PT com essa discussão. Pessoal, vamos fazer uma fala bem rápida aqui pelo avançado da hora. Dialogando com algumas falas aqui, foi muito interessante, alguém disse... Esqueci o seu nome, desculpa. Gustavo, 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 meu chará. Ótimo. Quando fala da imprensa, a gente viu o Brasil de fato, por exemplo, já está num momento super ruim, enquanto que essa mídia de direita realmente avança e é duro mesmo. Alguém falou também... Você acabou exacionando isso. Exatamente. Você disse uma coisa muito legal também. Como que a gente legitima essa mídia. É engraçadíssimo, senhor, porque eu vejo gente criticando, criticando, criticando essa mídia corrupta, burguesa, só que aceita fazer debate lá, só. Na hora de vir fazer debate aqui, na hora de vir fazer debate com as pessoas, não vem. O que é um absurdo, assim. Um absurdo. No movimento de música, a gente enfrentou muito isso enquanto teatro mágico. a gente fazia uma proposta de autogestão na música, que era o quê? Vamos construir as nossas próprias redes. Por isso que a internet livre era o ponto central da história. A gente não precisava de dinheiro. A gente não precisava ficar sentindo e negociando no balcão. A gente precisava de condições. Então, quanto mais a gente tivesse um projeto de internet público forte no Brasil, melhor para a expansão da música. Enquanto a gente tinha outros setores que forçavam mais a barra, eu no tempo tinha essa relação com a mídia, que é uma mídia que é afunilada, assim. Ela troca, assim. Se você for ver na música, por exemplo, cada hora alguém é a bola da vez. E são algumas pessoas que decidem isso. E cultura não deve ser isso. Não é assim. Por que que, sei lá, todo respeito é homicida. Mas por que que só ele aparece na Folha, no Estadeu, na MTV? Por quê? Por que que só ele, quer dizer, por que que o outro rap paulistano que está a anos aqui e tem essa história, quer dizer, a mídia faz isso. Sobrexpõe alguém. Coloca uma pessoa num lugar que, assim, acima das outras. E o nosso poder público, ele está aí colaborando com isso. Acho que a mídia já fez cinco shows, já. pela Prefeitura Municipal de São Paulo. E beleza, está tudo certo. Estamos dialogando. Será? Eu acho que, assim, nós temos que ter cuidado com isso mesmo. A gente tem dificuldade, a gente não só não fortalece, não constrói uma mídia alternativa, como, às vezes, a gente vai e fortalece essa mídia e esses modelos que servem para, enfim, para bater na gente depois, para bater nas nossas pautas. A gente deixa de avançar muito com isso. Então, eu acho que isso é um ponto importante. O Gustavo também falou sobre a questão da participação popular no plano diretor. Eu acho importante, realmente, depois... Ninguém discutiu o chão da cidade, o solo da cidade. Qual é a fibra que vai passar e qual é a compensação que vai ter, por exemplo, o cara que consiga ir com a sua operadora botar a fibra aqui no meio da cidade e não quer colocar lá na periferia. Tem que haver essa troca. Isso nem foi discutido no plano diretor e faz parte do plano diretor. E isso é um ponto tão engraçado porque o nosso escritório do Teatro Imágico sempre foi um exágio, seja um exágio, foi uma época que a gente foi para São Paulo porque não tinha cabeamento. A gente teve que trocar. Agora que a gente pode voltar para a minha cidade para poder trabalhar com internet, porque nós trabalhamos muito com internet, produção de vídeo e tudo mais, enfim. Então, eu acho um ponto super importante discutir o plano diretor. Acho que é importante também os conselhos. Isso é uma coisa que nós temos que pensar também. A participação popular sempre foi uma marca do PT. Mas quando você faz participação popular, que se organiza a população, não estou dizendo que esse é o caso do plano diretor, é óbvio. Mas assim, eu já vivi um processo de muita participação e você ter pouca capacidade de decisão sobre o que você participa, se sai desmotivado demais. Na Secretaria de Cultura aqui da cidade, eu estou a fim de fazer um diálogo legal na hora que for decidir quem são os curadores da virada cultural. Quem vai contratar? Quem vai cuidar do dinheiro? Daí me chama que eu quero conversar. Se for pra ficar pra me chamar pra conversar, só pra fazer um diálogo aberto, e daí definir com medo de de maluco, quem vão ser os curadores da virada cultural, que a gente sabe quem são, a gente sabe quem são, daí vai ser muito chato. E daí a gente não vai debater, não vai fazer a crítica, não tem jeito. com relação à crítica à juventude do PT, pra finalizar minha fala. Eu acho, bicho, que... Oh! Derrabei aqui sem querer, desculpe. É muito engraçado. Quando a gente ouve crítica à juventude do PT, eu me lembro que, quando eu era mais da juventude, eu estou com 30 hoje. Mas eu fiz uma namorada aqui. Eu estou com 30 hoje, e teve uma época que eu era mais da juventude do PT, eu lembro que um pessoal da direção dava risada, assim. Tipo, ah, como que na nossa época era legal, e tal, e hoje vocês estão aí, vocês são... Bom, depois de junho, julho, acho que todo mundo está bem piano, né? Porque viu que está todo mundo muito preocupado e bem piano, assim. Isso é muito legal. E é engraçado também, porque criticar a juventude do PT hoje é como criticar o PT, assim, de fora, na sociedade. Porque vem do mesmo princípio. Por quê? Você, dentro do partido, criticar a juventude, ou mesmo o setorial, que não anda bem, mas ao mesmo tempo você, enquanto direção, esvaziar o espaço da crítica do partido, para o espaço político virar gestão, e quando tem gente criticando, opa, sai fora, eu te persigo, eu não deixo você falar, a gente não debate, e daí você quer criticar depois, a juventude, sabe, os espaços que fazem crítica, não dá, né, gente? É a mesma coisa que criticar o PT de fora, não é assim, de tipo, ah, o PT se burocratizou, algumas críticas em tese, em tese de esquerda, e daí você vê gente que se fala, caraca, bicho, olha que discurso legal, progressista, porque o PT se burocratizou e tal, só que no fundo o cara vai, senta, reúne com todos os partidos, faz acordo com todos os partidos, é super moderno, hoje isso é moderno, né, cara? Assim, é muito engraçado, é mais moderno se você, né, tem um discurso mais apartidário e tal, e tudo mais, e é também moderno criticar o setorial de cultura, o setorial de juventude, eu acho que é sempre que se posicionar e começar a se posicionar de forma mais ofensiva nesse sentido, assim, e, assim, pra finalizar minha fala, com relação ao tema da, enfim, da cultura e tudo mais, eu acho que a fala da BA, dialogando com a fala da BA, é super importante, nós precisamos discutir, também, o PT ainda tem que ser um espaço crítico, e, assim, dialogando com a fala do INSS também, que é da minha cidade, muito bom, eu acho que realmente não podemos nos tornar às instâncias que fica debatendo os espaços de poder dentro das gestões, nós temos que dialogar com o nosso norte, eu ainda, por exemplo, gostaria muito de avançar o debate sobre a música no Brasil, sobre o que seria uma política pública pra música no Brasil, porque eu acho, particularmente, que o debate que a gente desenvolvia sobre música livre, a gente perdeu, a gente perdeu por quê? Nesse último período do governo Lula, as políticas que foram, que foram se avançando, primeiro que a Petrobras só que fez, e depois que a Petrobras faz, é no clima de premiação, né, premiação se dá prêmio, pro festival tal, pro festival tal, quer dizer, se não tem política pública estruturante pra música, a gente nunca teve oportunidade de debater isso, só um exemplo rápido pra finalizar minha fala, na música, quem tá na música sabe disso, música independente é difícil, você precisa de estrutura, você precisa de um espaço, sonhos, então você vai alugar a sonhos, você vai pagar quatro mil reais, no mínimo, você tem um sistema legal de som e luz, espaço, geralmente nós temos os teatros municipais, né, então, volta e meia, os teatros municipais cobram aquela taxa de 10% da bilheteria, né, 10% da bilheteria, então o artista que tem uma bilheteria boa, vai ter uma paga boa pra precisar esse por cento, e aquele, às vezes, que não tem uma bilheteria tão boa, a paga vai ser menor, mas ele vai conseguir se apresentar, ele vai conseguir rodar com o seu trabalho, o espaço tá garantido, o problema é o som e a luz, o som e a luz é caro, é um sistema caro pra você tocar, ao mesmo tempo, se a gente tivesse um modelo de mais aparelhos públicos, a gente teria a oportunidade de ter um monte de artista independente rodando pelas cidades, e às vezes a bilheteria do cara, bicho, vai ser 100 pessoas pagando 10 reais, dá mil reais, mas assim, é 50 quanto que vai pro road, é 100 quanto que vai pro baixista, é mais 200 ali do carro, as pessoas sobrevivem com esse dinheiro, e ajuda, e a gente cria um modelo onde um pequeno, médio, grande pode se apresentar, pois bem, no fim da gestão do Juca, teve um edital de sistema de São Luís, eu falei, uau, fantástico, se a gente for ver aqui no estado de São Paulo, até o governo da Marta, que fez uma política estruturante quando fez o CELS, porque faz um teatro com o sistema de São Luís, ou seja, a pessoa vai lá, não é só o espaço, tem espaço com o sistema que você pode se apresentar, muito bom, a gente no interior não tem isso, acho que a gente tem uns dois, três teatros que tem sistema de São Luís, enfim, no fim da gestão do Juca e Gil, surgiu um projeto de fazer uma premiação com o sistema de sonorização, eu comemorei muito, achei muito legal, só que tinha um detalhe, o prêmio vinha um pouco motivado por uma entidade de casas, de shows privadas associadas, que tinha uma grande relação com o Ministério, legal, bacana, acho que a ideia foi brilhante, então o prêmio era de um milhão e quinhentos mil reais, ia premiar dez cidades, só que prefeituras e entidades públicas não podiam disputar, disputavam só casas privadas, porra, quer dizer, então na hora que a gente podia fazer uma política pública estruturante, dão o voo, dão o prêmio para uma entidade privada, eu acho que isso eu queria muito debater, até quando nós vamos ficar fazendo política de balcão, dando o prêmio para a entidade forte que tem relação com o governo, se for para fazer isso eu sou contra, eu estou no PP porque a gente precisa fazer projetos de política pública e a gente precisa fazer um projeto para todos e todas, política estruturante, senão a gente não vence, a gente não vence se a gente ficar novamente nessa política de balcão, é isso que eles querem fazer também internamente no partido e esse partido precisa estar sempre contra um ponto crítico, fazendo essa crítica ao partido sem crise e aos nossos governos sem problema, então agradeço o espaço aqui, vamos para cima e parabéns pelo debate que nós estamos fazendo acontecer aqui. Agradeço a B.A., Gustavo, a Milhão que já se foi e em nome da Secretaria Nacional e da Secretaria Estadual, a gente encerra esses dois dias do Seminário de Cultura desafios para os próximos anos. Legenda Adriana Zanotto